O que é um dos livros da minha vida, e eu acho que é um dos livros da vida de muitas mulheres, principalmente, que é o Segundo Sexo, da escritora e filósofa francesa Simone de Beauvoir. O Segundo Sexo foi publicado como livro em 1949. Nesse livro, ela questiona e discute, então, o que seriam os mitos da opressão das mulheres, da dominação. No segundo volume, ela vai discutir a experiência vivida das mulheres, discutindo, por exemplo, como já na infância essa ideologia conservadora começa a formar determinado tipo de pessoa, sempre na sombra, sempre ausente nos discursos sobre a história, sempre considerada secundária, sempre considerada não sujeito. É um livro impressionante justamente porque ele traz todo um programa para o feminismo. E ele foi escrito 20 anos antes, mais de 20 anos antes, da grande explosão feminista do século XX, do final do século XX, que foram as lutas feministas na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, pelo direito ao próprio corpo, pela legalização do aborto, pela contracepção livre, enfim. Então, Simone de Beauvoir, de alguma maneira, ela se antecipa 20 anos no tempo, e ela traça todo um programa para se pensar a questão da mulher e do próprio feminismo, um programa ainda não esgotado, eu diria. Tchau, tchau.